Olá, meu nome é Celia Marques. O vídeo de hoje é um chá maravilhoso. Ele, além de ser muito gostoso, ele vai combater a ansiedade, vai ajudar na digestão e ainda ajuda na perda de peso. Mas já aproveito e convido você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toque no seninho, que isso ajuda a divulgar o vídeo. O chá, vocês vão precisar de capim-limão ou capim-santo, que é muito conhecido. Esse chá, ele é excelente para combater a ansiedade, é excelente para fazer você ter aquela noite de sono melhor, porque é um dos melhores chás que nós temos para combater a ansiedade, nervosismo, estresse. É o capim-santo, que já é muito conhecido. E uma maçã. A maçã, além dela ser rica em antioxidantes, porque ela contém a quercetina, né? Que é um anti-inflamatório maravilhoso. Ela também tem uma ação calmante, que combate a ansiedade. Ela também vai ajudar na digestão, vai melhorar o trânsito intestinal também, porque ela é riquíssima em pectina, né? Então, essas duas combinações é uma maravilha para você ter um chá para combater a ansiedade e, ainda por cima, um chá gostoso de tomar. E como é que eu faço esse chá para estar consumindo durante o dia? Eu levo um litro de água para ferver, dá uma olhada. Depois que ferve, eu vou acrescentar um punhado de capim-santo. Se você não tem capim-santo plantado aí na sua casa, você pode, no caso, estar comprando na casa de produtos naturais. E levo a maçã também. Aí eu deixo abafado por uns 10 minutos. Quando estiver morno, eu posso estar tomando até 4 xícaras ao dia. Eu gosto de fazer esse chá para consumir por uns 20 dias, daí eu dou uma pausada, daí eu retorno. É excelente também para aquelas crianças que é muito agitada, muito nervosa. Esse chazinho é excelente porque a criança tem aquela relaxa, se acalma e acaba tendo um sono melhor. Se você gostou, compartilhe que isso, o canal acaba crescendo. Até mais!